O que é que vai? Falvado, falvado, vai corajoso, eu não vou nada. Mas pega, certo? Pega, pega completo, porque senão não... Não quero, não vou fazer duas vezes, cara. Descosta, descosta. Descosta, descosta. Descosta, descosta. Descosta, descosta. Descosta é isso. Vai, Gildirinho, primeiro. Assim ó, pula. Eu só caí, eu só caí. Vai, 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 vai. O meu é que vai lá. Por quê? O meu é que tá ali? Ah! Ah! Ficou, né? Ok, vai, 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 vai. O meu é que vai lá? Não vou fazer alguns anjos, só como crianças. Faz alguns anjos, vamos, Francisco, deita aí e faz o anjo. Não, não. Vai, faz o anjo aí, vai. Vai fazer alguns anjos. O que é isso? Você nunca fez anjinho? Não, eu não sei. Veja? Olha esses filhos. Meu Deus, isso é tão legal. Vamos, Francisco, faz um também. Vai lá, patrão. Eu não tenho idade pra isso. O que é isso aí? Ô, Milton. Ô, Milton. O patrão tá com problema de ser foia. Hã? O patrão tá com problema de ser foia. Ser foia? Ser foia. Ser foia, juventude. Ô, eu quase caí aqui. Tudo agora é voltar, meu. Tudo agora é voltar. O velho aqui. O velho vai ficar aqui, mano. Vamos, seu turn. YouTube movie. Ei, 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 ei. Don't make me laugh. Give me a chance. Come on. Go, 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 go. Right here. Right here. My camera. Man, my hands are frozen. You won't have any gloves. I'm not kidding. Go, 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 go get it. Come on, Jim. Come on, Jim. Open that room. I walked through the room. I walked through the room. I walked through the room. You went through the room. I went to the room.